O planeamento desportivo vai ser instalado, a expectativa, o planeamento prevê que a obra esteja concluída no final do mês de Abril, a capacidade oficial para já são 27 polegais. Quando tiverem a oportunidade de ver o pavilhão em loco, creio que esse estigma do pavilhão pequeno ou das dimensões se vai desvanecer. Para já, como sabe, temos o Landovalo Vasco e a Teóquia como modalidade que vão ocupar o pavilhão. O sistema de gestão de iluminação que o pavilhão possui também é avançado, vai nos permitir otimizar os consumos energéticos. O sistema de climatização também é um sistema bastante avançado. que podem permitir que se reduza, que se otimizem os consumos. O pavilhão verde, não, é um pavilhão ecológico. É um pavilhão onde a cor verde não aparecerá, ou parece pouco, mas é um pavilhão ecológico. O pavilhão é um pavilhão ecológico. O pavilhão é um pavilhão. O pavilhão é um pavilhão. O que é isso?